Novas portas se abrem quando uma se fecha. E hoje é o meu primeiro dia sem emprego no Japão. É, eu acabei de ser demitido. Eu estava aqui pensando e quis compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu estou no Japão já tem mais ou menos 10 anos e pretendia ficar aqui durante 2 anos só. Até eu conhecer a mãe do Nico e os meus planos mudarem. E bom, pra quem tá curioso, essa daí é a mãe do Nico, a Vanessa. Muitas pessoas imaginam que quem mora no Japão é rico e tem uma vida muito boa. Mas não é bem por aí. Claro que a gente tem uma qualidade de vida melhor aqui, mas todo mundo tem seus problemas e eu tô cheio deles. O Japão é um país muito caro pra se viver e não ter trabalho aqui não é uma opção. Eu não sei o que será da minha vida daqui pra frente, mas eu sei que eu preciso arrumar um trabalho. Eu venho mostrando um pouco da minha vida pra vocês e como vocês podem ver, eu vivo uma vida bem simples, mas eu tento fazer de tudo pelo meu filho. Esse aqui é o meu amigo americano Antônio. Ele está de férias aqui no Japão e vai ficar em casa e vai acompanhar toda essa jornada comigo. Nas horas difíceis eu me agarro no meu filho e na minha família, que é eles que me dão forças pra me levantar. E um agradecimento especial a todos que curtem e acompanham o nosso canal. Vocês realmente estão fazendo a diferença, por quê? E aí